Finalmente chegou na dona Netflix uma das séries que eu mais queria ver esse ano, que é O Problema dos Três Corpos, uma adaptação em oito episódios, do livro premiado de mesmo nome do autor chinês Liu Cixin. Eu li o livro recentemente e fiquei simplesmente obcecado por essa história, tá? Porque apesar do enredo utilizar ali de alguns elementos já muito conhecidos da ficção científica, ele acaba criando algo único, ao trazer um contexto cultural e histórico bastante relevante, além de um teor intelectual denso, o que a gente chama de sci-fi hard, um sci-fi que realmente vai fundo ali nas questões tecnológicas e científicas da coisa. Então o livro se constrói um emaranhado de mistérios envolvendo jogos esquisitos e super avançados de realidade virtual, uma ciência que de repente não funciona mais do jeito que a gente está acostumado, e um contexto apocalíptico desesperador. Por toda a complexidade dessa história, muita gente achava que O Problema dos Três Corpos era uma obra inadaptável, porém o livro já tinha ganhado uma adaptação chinesa em 2023, em uma série com 30 episódios, e agora chegou a hora da obra ganhar uma versão ocidental nas telas. Quem abraçou o projeto foi o showrunner Alexander Wu, e também o David Benioff e o D.B. Weiss, que são os mesmos criadores de Game of Thrones da HBO. E sim, uma galera odiou o final dessa série, né? Mas é inegável que Game of Thrones foi um sucesso mundial, e é por essas e outras que as expectativas para a adaptação de O Problema dos Três Corpos não estão baixas também. Pelo que eu vi até agora, a série tem dividido muita opinião, então hoje eu te conto aqui o que eu achei dessa adaptação, sem spoilers, e com uma orientação geral sobre os personagens dessa história que eu acho que pode melhorar a sua experiência. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aitler, esse é o Futurices, e hoje eu já queria pedir agora, no comecinho, o seu like, que ajuda um montão a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, tá? E se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas, se inscreve aí também para estar junto com a gente aqui nesse canal que é voltado especialmente para ficção científica, futurologia ou tecnologia. E falando em tecnologia, se você, assim como eu, também gosta de investir em inovações que facilitam a vida, você precisa conhecer a Insider, a nossa grande parceira, que tem roupas com uma tecnologia inteligente que podem fazer aí toda a diferença no seu dia a dia. Um exemplo são as Tech T-shirts, que nem essa que eu estou usando, que está disponível em vários modelos, tamanhos e cores, e que também não desbotam nas lavagens, são anti-odores, sustentáveis, evaporam o suor mais rápido, e a melhor parte para mim não precisam ser passadas também. Esse é um dos melhores momentos do ano para você garantir as suas peças da Insider, porque março é o mês do consumidor. Então, somando o meu cupom especial desse mês, futuristas15, que te garante 15% de desconto, você pode acumular até 38% off lá no site, tá? Então vai lá, o link está aí na descrição, e aproveita para vestir o futuro agora com a Insider. Segundo o co-criador da série, Alexander Wu, o problema dos três corpos é uma história sobre o que acontece quando as leis do universo começam a ser quebradas, e o que isso significa para toda a humanidade, mas especialmente para um grupo de amigos que tentam resolver esse mistério antes que seja tarde demais. E essa é talvez a maior diferença da série em relação ao livro, porque se no romance a gente acompanha o cientista Wang Miao tentando lidar com eventos inexplicáveis na China, na série boa parte do enredo foi transferido para o Reino Unido, e o protagonismo foi distribuído para cinco personagens. Por serem ex-alunos brilhantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o time foi apelidado de os Oxford Five, e conta com os cientistas Algui Salazar, que é a fundadora de uma startup de nanotecnologias de ponta, Jim Scheng, que é uma astrofísica famosa, Jack Rooney, o nosso Sam de Game of Thrones, que aqui abandonou Oxford para fundar um império multimilionário de salgadinhos, Will Downing, que é um professor de física do ensino médio, e o Saul Durand, que já é um cara mais estagnado na carreira e continua sendo um assistente de pesquisa. E eu estou trazendo todas essas informações aqui para vocês, especialmente para você que leu o livro, porque de início eu pelo menos achei bem difícil entender quem é quem e qual o papel de cada um nessa história. Provavelmente essa decisão de transferir parte do enredo para a Inglaterra e de adicionar protagonistas jovens e estilosos foi um incentivo para a trama ficar mais atraente para o público ocidental, né? Mas é nesse ponto que para mim as coisas já não funcionam tão bem. Cada um dos Oxford Five tem um papel e um destino bem definidos, e o fato de existirem mais personagens cria, querendo ou não, mais dinamismo para a história. Porém, eu acho que essa estratégia falha um bocado também, porque alguns dos protagonistas ficam um pouco de lado, se tornando consequentemente menos desenvolvidos. É provável que eles sejam melhor trabalhados em uma nova temporada, né? Mas pelo menos nessa primeira, a maioria dos protagonistas são planos ou clichês, e as suas motivações e ações frequentemente são confusas ou ilógicas. Isso vale também para alguns coadjuvantes, tá? Eu acho que nessa trama especificamente, que é muito mais curta que a de Game of Thrones, por exemplo, que tem muitas temporadas e muito tempo para desenvolver os seus personagens, menos protagonistas significaria protagonistas mais multifacetados e complexos. A consequência disso é que eu pelo menos não consegui me importar tanto com o destino de quase todos os protagonistas, o que restringe bastante o impacto de alguns acontecimentos na série. Além dos protagonistas, existem, claro, outras peças importantes nessa história, como o detetive brucutu da Xi, chamado de Clearance aqui também, que investiga casos estranhos envolvendo vários cientistas renomados do mundo todo, e que por isso agora segue na cola dos Oxford Five. Quem auxilia ele nessa empreitada é o Thomas Wade, um líder poderoso de uma operação de inteligência de elite, que cria manobras audaciosas dentro da trama. A série também traça um paralelo temporal para acompanhar a cientista Ye Wenji, que vive os horrores da Revolução Cultural da China Comunista, em 1966. Nesse contexto, a personagem passa o pão que o diabo amassou na mão do governo, o que leva ela a tomar uma decisão controversa em busca de vingança, que pode ecoar pelo tempo e pelo espaço de todas as formas que você puder imaginar. Então, os primeiros episódios se concentram em ambientar a gente nesses dois cenários, um em que a Ye Wenji vive na China na década de 60, e um na atualidade, em que a gente acompanha os Oxford Five, que, com a ajuda do investigador Clarence, procuram uma explicação para a crise que está causando estragos inexplicáveis na ciência. Justamente por lidar com essa apresentação inicial de vários locais, personagens e linhas temporais, os dois primeiros episódios podem acabar sendo um emaranhado de informações bem complicado de entender, mas, ao mesmo tempo, desde o episódio piloto já rolam vários acontecimentos intrigantes, que eu acho que convidam o espectador a ficar, e a querer desvendar todos esses fenômenos bizarros que estão rolando. Nesse sentido, a série me lembrou muito Lost, que acumula uma quantidade enorme de mistérios, deixando a gente completamente louco no processo, para só depois de muitas temporadas começar a desvendar as coisas, se desvendar. Mas, em Um Problema dos Três Corpos, você não vai precisar esperar seis temporadas para entender o que está rolando. Na verdade, a partir do terceiro episódio, a série ganha um ritmo bem mais acelerado e interessante, para, no quinto episódio, trazer basicamente o ápice da história, com muitas revelações e momentos importantes. Mas o problema é que, a partir daí, a série simplesmente desanda, tá? O ritmo fica bem mais lento, a trama se perde em resoluções vazias, fora que rola um drama envolvendo um personagem doente que não tem uma construção robusta o suficiente para ser tão relevante ou impactante na história. Vale dizer que o Problema dos Três Corpos é a primeira parte de uma trilogia, né? Junto com os livros A Floresta Sombria e O Fim da Morte. Então, eu fiquei até me perguntando, nesses episódios finais, se os criadores já não misturaram ali um pouco das histórias dos outros livros. Porque, como eu, particularmente, só li o primeiro livro, eu confesso que eu não reconheci o enredo que rola nesses três últimos episódios, tá? Se você leu a trilogia, me conta aí se é isso que acontece aqui. Em termos técnicos, eu vi uma galera reclamando dos efeitos visuais, né? Dizendo que eles parecem artificiais demais. Mas eu vou discordar aqui, tá? Se você conhece os livros, você sabe que nessa história existe um jogo de realidade virtual super avançado. E o romance dá muitos detalhes sobre os visuais desse game, né? Então, eu tava muito ansiosa pra ver como eles iam representar isso em tela. E, cara, pra mim o resultado foi, assim, simplesmente extraordinário, tá? Sim, existe uma certa artificialidade no CGI, mas eu entendi como uma linguagem visual do game mesmo, pra gente entender que, apesar de tudo ser muito realista ali, ainda não é a realidade em si. Então, o game ficou com cara de cutscene de jogo mesmo, né? Com paisagens e cenários monumentais e idílicos, um contraste de luz e sombra bem marcante, figurinos que parecem cosplays e NPCs com inteligência limitada. Rolam na série também muitos efeitos visuais fora do game, né? No mundo real, digamos assim. E esses também não me incomodaram. Nesse caso, tudo é bastante realista e crível. Fora que a trilha sonora do Ramin Djawadi, eu acho que é assim o nome dele, é um componente importante pra trazer um impacto e drama especial pra essas cenas. Quem ficou responsável pelo trabalho de efeitos visuais foi o produtor Steve Kuhlbeck e o seu supervisor Mike Dawson. Eles explicaram que, pra construir as cenas, eles filmaram o máximo possível com cenários reais, telas verdes e aquela nova tecnologia de painéis gigantes de LED. E só depois criaram os demais elementos necessários em pós-produção pra tornar os visuais o mais realista possível. O resultado é um trabalho muito caprichado mesmo, em especial que envolve uma cena específica no canal do Panamá, que pra mim é uma das coisas mais chocantes e aterrorizantes que eu já vi em tela, tá? Quando eu li o livro, essa cena era que eu mais queria ver na adaptação. E cara, eles realmente entregaram tudo aqui, viu? É uma coisa, assim, de arrepiar mesmo. Já no design de produção, a diretora de arte Deborah Riley assumiu o desafio de imaginar e construir vários mundos diferentes de forma realista e autêntica. Desde ambientes em Oxford nos dias atuais, a cenários e paisagens na China da década de 60, bem como cada nível personalizado no mundo de realidade virtual. Isso pode ser uma visão muito particular minha, mas eu sinto que quando a gente lê algo e depois conseguem traduzir em tela exatamente o que a gente imaginou no momento da leitura, é porque a adaptação é muito cuidadosa e fiel com o material original. Isso rolou pra mim em Game of Thrones e Senhor dos Anéis, por exemplo, e em vários momentos é exatamente o que acontece também em O Problema dos Três Corpos, principalmente no que envolve os flashbacks da China na Revolução Cultural, que pra mim conseguiram captar todo o caos, violência e frieza que o livro retrata. Além disso, mesmo com personagens não tão marcantes, eu acredito que O Problema dos Três Corpos consegue transmitir muito bem todo o teor filosófico que o livro do Sishin propõe. A série desenvolve temas sobre a natureza humana, o sentido da vida e a ética no uso da ciência, fora que o enredo traz uma reflexão bastante pessimista, que basicamente é a espinha dorsal do livro. Muito dessa história tem a ver com o lado obscuro indecifrável do ser humano, bem como a sua consequente incapacidade de se salvar do seu destino autodestrutivo iminente. Nesse ponto, a série evita brilhantemente o maniqueísmo, já que fica difícil decidir aqui quem realmente é o vilão da história. No geral, O Problema dos Três Corpos abraça uma tarefa difícil, que é tentar equilibrar o intelectual e o emocional, o científico e o filosófico, e o realista e o fantástico. A série tem visuais deslumbrantes ou chocantes, não tem medo de desafiar os espectadores com conceitos e cenários complexos, e explora um contexto apocalíptico numa escala humana e intimista. Apesar disso, a adaptação sofre bastante pelo ritmo inconsistente e exposição confusa. Alguns episódios são lentos e entediantes, enquanto outros são rápidos e emocionantes. Algumas cenas são sérias e dramáticas, enquanto outras são humorísticas e absurdas. E algumas informações são reveladas super rápido, enquanto outras são omitidas. Além disso, como eu falei, talvez o problema mais sério é que a adaptação tem dificuldade em desenvolver os seus personagens para fazer com que a gente realmente se importe com eles. Porém, eu acho que quem procura uma ficção científica mais inteligente, aliada a espetáculos visuais grandiosos, o problema dos três corpos é uma ótima opção. Apesar dos problemas, eu acho que o Benioff, o Ace e o Wu tiveram aqui um sucesso notável ao transformar um livro complexo em algo emocionante e interessante na maior parte do tempo, sem emburrecer também a trama ou subestimar a mente de quem vê. Por fim, eu digo que sim, eu acho que o saldo é positivo, eu me diverti na série, foi muito legal a experiência, apesar de que esse é mais um caso em que o material-fonte supera a adaptação, né? Então se você quiser se aprofundar nesse universo, leia o livro também, porque vale muito a pena mesmo. Enfim, gente, eu não quis nem colocar a sinopse da série aqui pra vocês, porque eu acho que até isso já revela coisa demais. E o legal é desvendar mesmo os mistérios dessa história, que é super única. Então me conta aí se você vai ver o Problema dos Três Corpos. E se você já viu, me conta aí o que você achou dessa nova adaptação da Netflix. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.